Neste vídeo aqui eu vou mostrar pra você como eu consegui mais de 100 mil seguidores, 157 mil seguidores no Instagram. Então fica até o final do vídeo, esse vídeo não tem roteiro, então eu vou mostrar o que realmente eu fiz. Eu vou entrar na conta, vou mostrar os dados também pra você ver como é que tá ficando a conta, como que a conta se desempenha também, beleza? E eu vou te ensinar aqui o passo a passo e tudo que eu fiz. Opa, se você não me conhece, eu me chamo Caio Martins, eu estou no Marketing Digital faz um bom tempo. Eu tenho um curso totalmente gratuito, eu trabalho com o Instagram faz um bom tempo mesmo. Eu tenho um curso totalmente gratuito, do zero até os 10 mil seguidores, caso você queira acessar, tem aqui o primeiro link da descrição, tá? Esse curso gratuito eu ensino vender e crescer como afiliado também no Instagram, então é muito importante você estar assistindo. Eu tenho o meu Telegram também, onde eu entrego muito conteúdo, o meu Instagram, onde eu realmente estou fazendo live e estou entregando conteúdo lá pra vocês, tá? Então é muito importante que você acesse. Neste vídeo aqui eu vou mostrar pra você tudo da conta, eu vou entrar na conta, eu vou mostrar os stories da conta, eu faço vendas também. Eu vou mostrar tudo aqui na conta pra você ver como eu cresci, eu vou apontar tópicos aqui também de como eu cresci, o que eu fiz pra estar crescendo também. E pra inscritos em específico, eu vou tirar aqui algumas dúvidas que você me mandou. Na verdade, algumas pessoas me mandaram nos últimos vídeos, então eu vou tirar aqui algumas dúvidas que é muito importante, tá? É inscrito antigo no meu canal, já viu eu falando bastante sobre crescimento no Instagram, já viu eu falando como eu consegui 100 mil, como eu consegui 45 mil. E eu sempre vou trazer esse tipo de vídeo porque é pra atingir novas pessoas que não conseguiram ainda, não viram esse tipo de vídeo. Mas eu vou dar dicas novas, é muito importante que você fique nesse vídeo porque alguma coisa ou outra pode mudar a chave na sua cabeça e você conseguir, tipo, conseguir crescer mais rápido também, tá? Então é muito importante que você assista esse vídeo também, inclusive eu vou tirar dúvidas suas. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal porque eu falo muito sobre o Instagram, eu falo só sobre o Instagram, vender com o Instagram, ganhar dinheiro com o Instagram, tá? Então é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal pra você não perder esse tipo de vídeo. Eu tenho duas séries aqui no canal que é crescendo o Instagram do zero até os 10 mil seguidores, que eu tô no terceiro episódio. E outra série que eu tô no primeiro episódio é vendendo com o Instagram, tá? Eu tô crescendo uma conta do zero e vendendo com a conta também. Então tá tudo aqui no YouTube caso você queira. Olha, eu estou entrando aqui no Instagram, tá? Tá carregando aqui a tela. E esse aqui é o meu Instagram específico. Aqui no feed é o meu Instagram pessoal e aqui onde eu tô é o meu Instagram de nicho, tá? Onde eu trabalho, faço essas coisas aqui pra tá ganhando dinheiro também, beleza? E aqui você pode ver que eu tenho bastante reações dentro de um segundo só, tá? Olha o tanto de seguidor que eu ganho. Eu acho que eu ganho mais de 10 seguidores por segundo, se eu não me engano, tá? Teve dia já que eu já ganhei tipo 20 seguidores e um segundo só. Eu carregava assim a timeline e tipo só tinha seguidores. Isso aí é só seguidores mesmo, beleza? Eu vou entrar aqui na conta pra você ver, tá? A conta é essa aqui. Eu vou tentar borrar. Você pode ver que tem 157 mil seguidores aqui. Aqui nos stores. Você pode ver que aqui é um store de venda. Aqui é um store de venda e tem mais de 7 mil visualizações e as pessoas arrastam pra cima. Faz tudo certinho, tá? Aí aqui também. Então tá bem legal os stores também que eu faço de vendas. Eu ganho dinheiro vendendo pelos stores, pelo feed e tudo certinho, tá? A gente tá mostrando aqui algumas informações, tá? Você pode ver que aqui as informações caíram bastante, caíram muito mesmo, porque eu acho que faz duas semanas que eu não foco de verdade mesmo aqui no Instagram. Faz um bom tempo mesmo. Desde hoje é dia 3, né? Eu acho que a partir do dia 20 eu não tô mais cuidando da conta bem que nem eu tava cuidando antes. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu tô focado aqui no YouTube. Eu tenho muito suporte pra fazer. Eu tenho muitas coisas que eu tô fazendo fora o Instagram. E o Instagram é só uma forma de renda pra mim, tá? É só mais uma forma de renda. Porque eu ganho dinheiro daqui? Sim, eu ganho dinheiro. Se você for ver aqui, tem duas comissões desse perfil que caiu... Caiu 6 horas, tá? Carregou 6 horas e caiu desse perfil aqui. E eu não tenho muito tempo pra estar cuidando dele. É só uma forma de renda? Sim. Mas eu não tô focando aqui nem antes. Pode ter certeza. Porque eu acho que no vídeo da página do meu treinamento, renda com Instagram, eu mostro as informações. E lá você pode ver que tá mais de 100% subindo. Mais de 100% eu digo aqui, ó. Aqui tá mais de 4%, né? Tava mais 100, mais 100. Mas realmente eu parei de cuidar. Do mesmo nicho que eu, é um aluno. E ele vai passar eu. Pode ter certeza que ele vai passar eu. Eu tava com, eu acho que mais de 50 mil seguidores a mais que ele. Mas ele vai passar eu porque eu não tenho tempo pra estar cuidando, tá? Então, ele vai passar com certeza. Ele já tá com 134. Já já ele chega em mim e passa. Mas é isso aí, tá? É mais uma forma de renda. Eu tô vendendo do mesmo jeito. Então, eu vou tentar manter assim. Eu tô focado ainda. Eu entro pra postar? Sim, eu entro pra postar. Mas eu não tô postando posts virais igual antes também. E você pode ver que eu tenho bastante posts. Porque realmente eu posto 10 posts por dia. Então, é muito bom mesmo. E eu faço vendas aqui como afiliado. Você pode ver que aqui tem o meu link de afiliado. Eu faço pra pessoa clicar. Falo pra pessoa clicar, na verdade. Tá? Aí ela acaba clicando. Eu já tive outros perfis também de nicho. Do nicho de unhas e outros nichos também. Tá? Eu vou tá deixando aqui. Eu acho que se eu conseguir eu deixo o print de alunos meus. Que conseguiram mais de 100 mil seguidores. Agora eu vou falar o que eu fiz pra tá chegando nesses 100 mil seguidores aqui. Aqui. Se eu vier aqui nos meus posts, tá? Tem 53 posts aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olha. Os dois primeiros aqui tem mais de um milhão de alcance. Então, é bem legal mesmo, ó. Se eu colocar aqui por seguidores, você vai ver as postagens que eu ganhei seguidores já. Tá? Olha que legal. Eu ganhei 3.555 seguidores. E uma postagem só. Nessa postagem aqui. Na postagem aqui, eu fiz mais de um milhão de alcance. 19 mil salvamentos. 3 mil compartilhamentos. Então, foi muito importante. Ai, que eu recebi bastante engajamento. E eu cresci bastante só com essas postagens. Então, tem bastante postagens que me dão muitos seguidores, ó. Você pode ver aqui também, ó. Que me deu... Essa postagem aqui me deu mais de mil seguidores também. Então, foi bem legal. Beleza, então. Como que eu consegui 157 mil seguidores, tá? Eu acho que era pra mim ter mais, se eu tivesse dando mais foco, mais tempo mesmo. Pra esse Instagram, eu acho que eu ia ter uns 170 mil, 180 mil seguidores já. Mas é o seguinte. Como que eu consegui 157 mil seguidores nesse Instagram de afiliado que eu uso pra vender, eu uso pra ganhar dinheiro mesmo. E eu ensino vocês daqui. Na verdade, eu ensino mais os meus alunos com métodos exclusivos, tá? Pra estar crescendo, ganhar seguidores. Mas é dentro do treinamento. Eu só aponto aqui alguns tópicos que eu fiz pra estar crescendo esse Instagram em específico, tá? Na verdade, nesse Instagram, eu comecei qualificando já o meu público, tá? Eu sempre digo pra vocês aqui no canal, qualificando. Mas é real isso, tá? Eu não tô brincando. Você tem que estar qualificando. O que é qualificar o seu público? Pra você estar qualificando o seu público, é só você pegar seguidores, atrair seguidores, ganhar seguidores que realmente vai curtir, comentar e interagir com você. Em específico aqui, o salvamento é o super like do Instagram. Eu trouxe aqui um vídeo no meu canal falando sobre o algoritmo do Instagram. Os fatores mais importantes pra você estar subindo, estar realmente ganhando seguidores ao longo prazo, é você jogar no jogo do algoritmo, tá? E você sempre pegar o super like do Instagram. O que é o super like do Instagram? O super like do Instagram é o salvamento, tá? O salvamento é o que o algoritmo mais importa, tá? É o que o algoritmo realmente mais se importa, tá? É com o salvamento da postagem. Porque o salvamento, quando a pessoa tá salvando, quando algum seguidor tá salvando a sua publicação, ela tá dizendo que ela gostou daquilo e ela vai voltar depois no Instagram pra tá vendo essa postagem. Então, o algoritmo vê isso como algo muito importante, porque realmente é importante. A pessoa tá dizendo que ela não vai desinstalar o aplicativo, ela não vai abandonar o Instagram, ela tá muito entretida naquilo, então ela não vai abandonar, ela não vai, tipo, desinstalar o aplicativo, ela não vai fazer isso, porque ela salvou uma publicação e ela tá dizendo que ela vai voltar depois. Então, é muito importante isso pro algoritmo, pra ele entender como as pessoas estão entretidas naquilo, tá? Então, é muito importante mesmo você ter salvamento, compartilhamento também é muito importante, porque quando a pessoa compartilha alguma postagem sua, ela tá dizendo que ela tá entretida, ela compartilhou algo, não sei se é algo bom ou algo ruim, mas pode você ter certeza que ela tá entretida naquilo e ela não vai desinstalar o aplicativo depois, tá? Então, é muito importante. O salvamento é o mais importante aí pra você ter um super like no Instagram. O super like, na verdade, é o salvamento. Se você tem salvamento, é o super like do Instagram, tá? Aí vem o salvamento, vem o compartilhamento, vem o comentário e depois vem a curtida, tá? Então, a curtida é menos relevante aí pro algoritmo no Instagram. Então, foque no salvamento, compartilhamento, comentário e curtida. Vocês, no início dessa conta, eu comecei qualificando. Eu comecei só a buscar pessoas que curtem, curtem, sempre pra tá aumentando o meu engajamento. Se você for ver, na minha série do zero até os 10 mil seguidores, eu já tô qualificando o público, tá? Meu público tá com mais de 40% de engajamento, tá? Tipo, 40% é muita coisa. Eu sempre recomendo pelo menos 10% de engajamento. Minha conta lá no nicho de um já tá com 40%, tá? Eu tenho 2 mil seguidores e eu tô pegando 600 likes. Então, é muita coisa mesmo. Então, eu realmente qualifico o público pra você crescer ao longo prazo. O que mais importa é você crescer qualificado no início pra você tá crescendo sozinho lá depois dos 7 mil, 8 mil seguidores, que é a faixa que você começa a crescer sozinho e bem no Instagram, tá? Ele começa a divulgar mais pras pessoas, pras pessoas que têm interesse no seu conteúdo. Então, é muito importante que você qualifica o seu público pra você tá aumentando no seu engajamento e eu digo engajamento é porque você precisa ter engajamento pra você tá crescendo sozinho depois, porque só pelo seu engajamento o algoritmo no Instagram vai pegar e vai distribuir suas postagens, vai pegar, vai ver que seu perfil é relevante e vai distribuir pra mais pessoas que têm interesse nesse assunto. E é o que eu fiz nesse Instagram, 1.157 mil seguidores, beleza? Eu fui qualificando, tendo engajamento. Outro tópico muito importante que eu fiz pra tá crescendo no Instagram foi tá rankeando logo no início, tá? Tipo, eu tinha 500 seguidores e já tava rankeando nas hashtags e no explorar, tá? Com postagens virais que eu ensino. Caso você não, tipo, é a primeira vez que você tá no meu vídeo eu tenho vários vídeos falando sobre isso eu fico até um pouco irritado de sempre repetir aqui pra vocês mas é o uso virar um finder.com mas enfim, caso você não saiba viralizar eu tenho um vídeo aqui no meu canal, tá? Eu vou tá deixando aqui no card pra você porque eu ensino você viralizar e aí eu pego postagens virais e eu rankeio, na verdade, nessas hashtags e como que eu rankeio nessas hashtags? Eu vou dar uma breve abreviada aqui algumas diquinhas pra você algumas dicas pra você tá rankeando, tá? Na hashtag Se você tá rankeando nas hashtags você precisa analisar a hashtag você precisa ver que posta aquelas hashtags postas pra você só qualificar a postagem que você vai enviar pra aquela hashtag tá? Então é muito importante aí que você qualifica o seu público aumenta o seu engajamento fazendo essas duas coisas você a consequência disso de você qualificar e ter um engajamento bom você vai vai rankear também o algoritmo do Instagram ele vai pegar suas postagens e vai enviar pra hashtag pro explorar então é muito importante essas três coisas aqui que eu realmente fiz quando eu tava crescendo no Instagram e desde então eu já sabia que eu ia bombar no Instagram porque eu tava com 500 seguidores e eu já tava rankeando muito aí na hashtag no Instagram eu cresci 100 mil em quatro meses foi dois meses pra tá pegando 10 mil seguidores eu não desisti porque eu já sabia que eu ia bater alguma hora ou outra eu ia bater 10 mil seguidores e ia começar a crescer sozinho e foi só uma questão de tempo em dois meses eu bati 10 mil e depois de dois meses eu bati 100 mil seguidores então foi bem rápido essa sequência e em cinco meses se eu não me engano cinco vai fazer seis meses eu tô batendo 160 mil seguidores então é bastante coisa mesmo e aqui eu queria dar uns tópicos aí olha outro tópico aqui que tem bastante pessoas me perguntando como que eu me organizo pra tá postando as postagens e quantas postagens você deve fazer por dia qual que é a frequência como que você faz as postagens no seu Instagram tá nesse Instagram específico eu tô postando 10 posts por dia tá 10 posts eu posto na verdade eu posto 9 horas meio dia 3 horas da tarde 6 horas da tarde também não sei se é da tarde ou noite e 9 horas da noite tá nesse cinco horários eu posto mas nesse cinco horários eu posto dois posts por dia aqui eu posto dois posts por dia na verdade aqui 9 horas da manhã eu posto dois posts meio dia eu posto dois eu posto dois aqui posto dois aqui posto dois aqui e no final do dia tem dez posts no dia tá é muito importante você fazer várias postagens também se você tá um pouco maior tipo 10 mil seguidores a partir dos 10 mil 7 mil 5 mil você já começa a postar 10 posts por dia porque você vai ter mais interação você tem mais pessoas interagindo com você e mais postagens vai por explorar mas você vai ganhar seguidores mesmo aí o algoritmo vai ver que o seu perfil é bastante compromissado e vai começar a divulgar mais o seu Instagram também tá e se você tá crescendo no mínimo aí posta 5 por dia tá no meu que eu tô fazendo a série eu tô postando 5 por dia também nos mesmos horários tá só que eu só posto um em cada horário tá se você vai aumentar a frequência 15 por dia você coloca 3 aqui 2 aqui 3 aqui 2 aqui 2 aqui tá você vai aumentando a frequência não muda os horários não tá porque esses horários aqui são horários de pico então é muito importante mesmo e como eu me organizo pra tá postando na verdade eu sempre tô ativo esse aqui é o meu trabalho tá muitas pessoas não levam isso como trabalho mas é o meu trabalho eu trabalho aqui aqui na minha mesa deixo a luz ligada e eu trabalho aqui e quando bate a hora eu realmente eu vou lá no telegram pego as postagens eu tô trabalhando aqui bate a hora eu entro no celular posto a postagem simples assim tá eu não tenho mágica eu não faço mágica não eu trabalho aqui eu fico trabalhando e quando bate a hora eu posto aí pra vocês na verdade pra vocês não eu posto pro pessoal no meu instagram de confeitaria e aí fica caindo notificação de venda e se gostou de tudo que eu disse aqui pra você se inscreva aqui no canal porque você não pode tá perdendo esse tipo de vídeo tá tem mais dois vídeos sendo recomendado pra você assista aqui pra você não perder tem playlist também se inscreva aqui no canal porque realmente você não pode perder e rumo aí quatro mil inscritos aqui porque a gente tá batendo muito rápido a gente tá ganhando mais de quarenta inscritos por dia então bora crescer mais aí tá entra no meu telegram tem o meu curso gratuito também onde eu realmente só falo sobre crescer no instagram e ganhar dinheiro com o instagram meu foco mesmo é que você ganhe dinheiro com o seu instagram também beleza e é isso eu te espero no próximo vídeo e tchau 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 tchau